Bom dia a todos. Por gentileza, mantenham seus celulares desligados. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, em prosseguimento das atividades do curso de formação continuada em temas de perspectiva comparada Estados Unidos-Brasil, ações coletivas e direitos sindical, anuncia, neste momento, a mesa de honra composta pelo excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen, diretor da Enamate, e o excelentíssimo senhor professor doutor Stanley Arthur Gasek, diretora de Junto da OIT no Brasil, especialmente convidado para este curso. Neste momento, usará da palavra o excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazen, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate. Ilustre doutor Stanley Gasek, senhores desembargadores e juízes aqui presentes, colegas desembargadores e juízes do trabalho que nos acompanham por videoconferência nas escolas judiciais regionais, muito bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao curso de formação continuada de temas de perspectiva comparada Estados Unidos-Brasil, ações coletivas e direitos sindical promovido pela Enamate. Hoje, na segunda parte do curso, vamos concentrar o foco em um estudo de direito comparado Estados Unidos-Brasil sobre direito sindical. Nosso objetivo específico é analisar, em perspectiva comparada, os sistemas jurídicos dos Estados Unidos e do Brasil, no que tange à organização sindical, no que tange à estrutura sindical, no que tange à negociação coletiva e à incorporação do sistema normativo da Organização Internacional do Trabalho. Almejamos propiciar aos senhores, ao longo das atividades, um aprofundamento nas facetas positivas e também negativas dos dois sistemas comparados, assim como uma compreensão mais detalhada do sistema normativo da Organização Internacional do Trabalho e de suas possibilidades de aplicação em ambos os países. Para tanto, temos a satisfação de contar com a participação do nosso amigo, o doutor Stanley Gasek, atual diretor adjunto, como foi anunciado, atual diretor adjunto do escritório da OIT no Brasil, desde agosto de 2011. O doutor Stanley Gasek é advogado trabalhista com larga experiência na área internacional. Foi advogado militante nos Estados Unidos da América, na área trabalhista, durante muito tempo. Obteve o seu BA, que é o equivalente à graduação aqui no Brasil, não é, Stanley? BA em Estudos Sociais na Harvard University, em 1974. Em 1978, obteve o Juris Doctor, doutorado, não é, na Harvard Law School. Foi professor adjunto na Harvard University no Spring Semester de 2008, lecionando Sociology no tema de Politics of Labor, Law and Globalization in the Americas. Nesta oportunidade, foi acompanhado da professora, obteve o acompanhamento da professora assistente Tamara Kei. Por mais de 30 anos, o nosso convidado especializou-se nos temas relativos ao mundo do trabalho, atuando em vários países do mundo. Conquistou vasta experiência na preparação de casos, junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. De 2006 a 2010, foi conselheiro especial para direito do trabalho internacional no Centro de Solidariedade AFL-CIO e diretor associado do Departamento Internacional da AFL-CIO. De agosto de 2010 a julho de 2011, portanto, já no governo do presidente Barack Obama, foi oficial de relações internacionais no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos da América, sendo responsável pela política e análise comparativa da legislação trabalhista. Representou o governo norte-americano nas discussões bilaterais mantidas com ministérios do trabalho de outros países e em conferências de várias organizações internacionais, inclusive a OIT e a Conferência Interamericana de Ministros do Trabalho. Por exemplo, em dezembro de 2010, representou o governo dos Estados Unidos da América do Norte na 17ª Reunião Regional Americana da OIT, realizada em Santiago do Chile. É autor de uma análise comparativa dos sistemas de legislação trabalhista brasileira e norte-americana na obra, hoje esgotada, infelizmente, intitulada Sistemas de Relações do Trabalho, Exame dos Modelos Brasil-Estados Unidos. É uma obra que foi editada em 1994. Enfim, meus estimados colegas, o doutor Stanley exibe um invejável currículo em que sobressai a sua notável especialização internacional em questões atinentes ao mundo do trabalho, sobretudo em questões sindicais. De forma muito sumária, eu gostaria de realçar que Stanley Gasek é, acima de tudo, um simpaticíssimo brasilianista, desses que, como perceberão, conhecem talvez melhor as nossas instituições que nós mesmos. De resto, os seus laços com o nosso país são estreitos e profundos. Basta dizer que, casado com brasileira, tem hoje dois filhos que ostentam a dupla cidadania. Esteja certo assim, meu caro amigo Stanley Gasek, de que nós, da Enamatio, recebemos com especial júbilo e com grande alegria, com um particular desvanecimento. Estamos convictos de que, com o concurso da sua inteligência, da sua versatilidade, em especial da sua visão multicultural das sociedades, poderemos todos aurir excelentes lições no dia de hoje e estamos certos de que, vossa senhoria, vai dar um excelente contributo para as nossas atividades. Sem maiores delongas, eu tenho a grata satisfação de lhe passar a palavra para ministrar a sua aula ao longo do dia. Eu vou preferir acompanhá-lo de frente aqui. Muito bem, ministro. O ministro Dalles, muitíssimo obrigado pela introdução tão generosa. Tomara que eu possa realmente cumprir as expectativas, depois dessa introdução, com todos os elogios, que não sei se eu mereço ou não. Mas, excelentíssimos juízes magistrados, desembargadores, Brasil, presentes, das 24 escolas jurídicas, tribunais, regionais de trabalho, é uma honra profunda, realmente, para a nossa escritória da OIT, no Brasil, e para mim, pessoalmente, como advogado trabalhista americano, com esse privilégio de ter acompanhado a trajetória do sindicalismo e das relações de trabalho dos dois países, nos últimos 32 anos, oferecer este curso de um dia aqui na Escola Nacional. Agradeço profundamente a Anamate, especialmente o ministro Dalles Zem, por esse privilégio ímpar. Essa ideia desse curso oriunda de uma conversa muito simpática e solidária com o ministro Dalles Zem durante a sétima Conferência Internacional da Anamatra em Washington, em abril deste ano. Os advogados, especialmente os advogados americanos, têm o hábito de começar qualquer palestra, argumento, seja diante de um juiz, um tribunal, uma plateia, com todas as ressalvas, todas as condições prévias, advertências, etc. Eu não sou nenhuma exceção. Primeiro, eu sempre comento, eu digo, nas minhas falas, em português, falo com um sotaque dolorosamente do estrangeiro norte-americano, mesmo com anos de contato com o Brasil e com 22 meses de residência no país. Eu peço, Elis, desculpas de antemão, por qualquer maneira desajeitada de falar e por quaisquer tropeções no idioma, que serão inevitáveis hoje. Segundo aviso prévio, minha análise de hoje do sistema americano, prefiro dizer americano em vez de estadunidense, que sai da língua mais facilmente para mim, minha análise será necessariamente incompleta. Eu estarei falando quase exclusivamente do direito de relações de trabalho no setor privado, no setor regido pela chamada National Labor Relations Act, também chamado Wagner Act, de 1935, posteriormente amendada pela Taft-Hartley Act, em 1947, e pela Landrum-Griffin Act, em 59. Há muitas áreas de interesse, mas fora da minha revisão e competência para hoje. Por exemplo, direitos sobre segurança e saúde, que é o Occupational Safety and Health Act, de 1971. Discriminação no emprego, regido em grande parte pelo Title VII, o Civil Rights Act, de 1964, lei sobre previdência social. O direito comum sobre contratos individuais, a lei federal que rege o salário mínimo nos Estados Unidos, chamado a Fair Labor Standards Act, e todo o direito sobre relações de trabalho no setor público estadual federal, ficam basicamente fora dos meus comentários de hoje. Quanto à análise comparativa de hoje, os detalhes das minhas inflexões e reflexões estarão baseadas principalmente na referência americana, que conheço melhor. Senhoras e senhores, obviamente conhecem o sistema brasileiro com profundidade, que não merece ou justifica uma revisão exaustiva e óbvia, e feita por um estrangeiro, sem experiência direta na advocacia brasileira, mesmo com esse privilégio de acompanhar muito aqui. Portanto, minhas referências ao sistema brasileiro estarão bem breves e pontuais e relacionadas em contraste ao meu resumo do sistema americano. Ou seja, minha exposição de hoje vai entrar sem muito mais detalhes sobre o sistema americano. E, finalmente, minha análise do sistema americano, inevitavelmente, vai refletir os preconceitos oriundos da minha carreira pessoal na advocacia trabalhista. Nos anos 70, 80, eu estava advogando ativamente diante do sistema do National Labor Relations Board e dos tribunais federais, em prol dos endereços dos sindicatos, dos trabalhadores e dos trabalhadores americanos individuais. Bom, prefácio rápido. Agora, eu vou começar com argumentos sobre o valor da análise comparativa Brasil-Estados Unidos, uma revisão histórica, breve, mas eu vou tentar cobrir muito terreno, de quase 400 anos, das relações de trabalho nos Estados Unidos e do movimento sindical americano. Eu, com a licença dos senhores e senhoras, eu gostaria de suspender, de adiar o debate até o final da segunda aula expositiva, porque essa primeira aula expositiva vai ser bem prolongada, para, na verdade, cobrir tudo. Depois, a partir de 10h30 hoje, eu vou continuar com a revisão do sistema de organização sindical, estrutura sindical e de negociação coletiva nos Estados Unidos, com todas as condições prévias que já mencionei, com algumas observações pontuais em termos do sistema brasileiro. Depois da hora do almoço, vamos continuar com a revisão do sistema normativo da OIT e uma análise de sua aplicação no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que vale mencionar isso, até porque eu sou funcionário da OIT, mas tem muito a ver com, em relação à nossa discussão sobre direito coletivo nos dois países também. Para finalizar, eu vou fazer um resumo muito breve, meio enxuto, sobre o valor e as conclusões do nosso exercício comparativo de hoje, em termos do sistema normativo da OIT, do sistema de organização sindical, estrutura sindical e negociação coletiva. Na verdade, para essa sessão final, eu gostaria de abrir aquela sessão para mais debate e discussão entre nós, em vez de uma grande exposição da minha parte. Bom, qual é a importância e o valor deste exercício de hoje? Faz, em algum sentido, uma análise comparativa levando em conta as grandes diferenças e divergências dos dois regimes jurídicos? E os contrastes são enormes e óbvios. Tem o sistema de direito comum, o common law, da tradição anglo-saxona nos Estados Unidos, uma influência muito forte, mesmo a interpretação na aplicação de códigos e no direito administrativo, como o National Labor Relations Act. Tem essa realidade, e tem essa outra realidade, o sistema de direito civil, de codificações bem mais gerais e universais, como no Brasil. O chamado case law nos Estados Unidos, inclusive no direito de trabalho, tem uma força determinante, implica cumprimento muito estrito com princípios que a gente chama de study de sizes. Também eu acho que é muito importante frisar o que pode parecer para os senhores e senhoras uma descentralização, uma fragmentação do direito de trabalho nos Estados Unidos. Quer dizer, tem muito a ver com a nossa estrutura federativa, mas, na verdade, tem muitos órgãos administrativos e dos judiciários que são responsáveis. Federais, estaduais, não tem, na verdade, uma justiça trabalhista centralizada nos Estados Unidos. Tem o National Labor Relations Board, mas é direito administrativo, tem, então, o sistema de revisão e recurso nos tribunais federais, têm o direito para os funcionários federais de relações de trabalho para cada Estado, na União, tem o seu próprio direito, o sistema sobre relações de trabalho para os funcionários públicos. Então, é um sistema muito, muito disperso. Também a teoria do papel do Estado nas relações de trabalho e na garantia de direitos de trabalho é bem diferente nos Estados Unidos, em contraste ao Brasil. Na verdade, o conceito nos Estados Unidos é mais contractualista, ou voluntarista, como eu chamo. Nos Estados Unidos, em grande medida, o Estado permanece muito mais à distância de negociação coletiva e do estabelecimento dos acordos do que no Brasil, e em termos relativos, há menos garantias de direitos, benefícios e termos e condições providenciados pela legislação ou pela constituição do que no Brasil. Para citar um exemplo, não existe nenhum poder normativo do judiciário dos Estados Unidos ou dos órgãos administrativos dos Estados Unidos em relação ao conteúdo das convenções ou acordos coletivos. Isso não quer dizer que os juízes não enjeitem políticas públicas que, às vezes, extrapolem o próprio código, por exemplo, o National Labor Relations Act. Mas, em termos dos contratos coletivos, as convenções têm relativamente pouca ingerência do sistema do judiciário. Também, os direitos de liberdade sindical de organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras são reconhecidos e garantidos no sistema americano, mas, em geral, não há nenhuma garantia de uma existência prévia de uma representação sindical dos trabalhadores com negociação coletiva no setor formal. Com algumas exceções da constração civil, mas eu posso explicar mais detalhe logo. E, na verdade, é uma grande diferença do que a definição aqui no Brasil, de categoria profissional e através de área geográfica. A estrutura de representação tem que ser criada pela maioria dos trabalhadores numa unidade de negociação, que eu vou explicar logo, e, muitas vezes, há uma resistência empresarial que impossibilita a criação da estrutura. Contrasto com o Brasil é óbvio. Isso é responsável, pelo menos, parcialmente, pela taxa de sindicalização muito, muito baixa nos Estados Unidos, menos de 12% em geral, menos de 6,9% do setor privado, e a taxa de sindicalização tem tudo a ver com a abrangência de representação sindical nos Estados Unidos. Ou seja, hoje, 92% dos trabalhadores no setor privado nos Estados Unidos não tem nenhuma representação sindical e nenhuma cobertura de convenções coletivas. Bom, com tais contrastes tão drásticos entre os dois países, entre as duas culturas jurídicas de relações de trabalho, qual é o sentido do nosso exercício de hoje? Não faria muito mais sentido fazer uma análise comparativa com o regime muito mais, com muito mais força abrangência de representação sindical, inclusive em um regime com aspectos de origem mais corporativistas, eu uso essa palavra no sentido bem acadêmico, e com bases fortes no direito civil, por exemplo, podemos citar outros exemplos da União Europeia, que são muito mais próximos à realidade brasileira. Talvez seja interessante começar com algumas considerações, considerações óbvias das semelhanças, pontos de convergência entre nossos países que justifiquem essa análise comparativa. Brasil e Estados Unidos são dois países da escala continental no hemisfério, são poderes federativos, têm uma complexidade e diversidade continental de culturas e regiões. Eu acho que eu, como americano, sempre ficava muito fascinado com o Brasil desde a minha adolescência, por causa dessa realidade. dois países tão semelhantes em termos das suas origens, mas com resultados tão diferentes também. Os dois têm uma história e um legado comum de colonialismo europeu, independência, assentamento e exploração de regiões fronteiriças, inclusive dos povos indígenas, elementos culturais comuns de povos indígenas, africanos, europeus, imigrantes do mundo inteiro, e uma época mais ou menos comum da escravatura dos povos africanos e a emancipação formal e constitucional deles. E mesmo com épocas diferentes, timing diferente de industrialização nos dois países, há uma semelhança histórica no século XX do surgimento da militância e da luta sindical, com muita resistência empresarial e estatal contra aquela militância, até violenta e o eventual reconhecimento, legitimação, incorporação e o enquadramento institucional do movimento sindical nos dois países, basicamente na mesma época, com o New Deal, Franklin Delano Roosevelt, e o Wagner Act nos Estados Unidos, e com o Estado Novo do Getúlio Vargas e a CLT no Brasil. Uma visita do Franklin Delano Roosevelt ao Brasil em 1936, na verdade foi 27 de novembro no Rio de Janeiro, durante o banquete para honrar o Roosevelt com a presença do presidente Vargas, o Roosevelt falou o seguinte, abre aspas, despeço-me essa noite com grande tristeza. Algo, no entanto, que devo sempre lembrar, duas pessoas inventaram o New Deal, o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos. Ou seja, todos esses elementos históricos comuns têm uma influência forte nas relações de trabalho nos ambos os países hoje, insinuando um valor do nosso exercício comparativo. E há razões mais contemporâneas, pontuais, pragmáticas também. Dado o volume e profundidade de relações econômicas, de comércio, do investimento entre os dois países, e que vão aumentando, aprofundando ainda mais, há uma importância de um melhor conhecimento mútuo sobre os dois sistemas, Brasil e Estados Unidos. o vice-presidente Joe Biden, agora, a última viagem dele no Brasil, 31 de maio, falou que 2013 pode e deve marcar o começo de uma nova era nas relações entre os dois países, e também ele falou sobre a necessidade de multiplicar por cinco fluxo de comércio entre a primeira e a sexta economia do mundo. Em 2012, as trocas comerciais entre os dois somaram um valor de 59,1 bilhões de dólares. E mesmo com a China substituindo os Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, os Estados Unidos continuam sendo a maior fonte de investimento externo, direto e de tecnologia para o Brasil, e o maior destino para exportações manufaktoreiras brasileiras de valor agregado. E nos últimos dez anos, companhias americanas têm mantido uma posição forte entre 50 empresas maiores do Brasil, inclusive, por exemplo, General Motors, Esso, Texaco e Cargill. E nos últimos 20 anos, tem havido um aumento notável, impressionante, de investimento e localização de operações de parte das empresas brasileiras diretamente nos Estados Unidos, JPS e Friboi, nos frigoríficos, comprando a Swift da carne bovina, e Pilgrim's Pride, produção de frango. Vale na América do Norte, Canadá e os Estados Unidos, diminuindo suas operações, mas ainda com operações, gordão na indústria cirúrgica e virou a maior dona dos mini-mills, usinas de aço reciclado na América do Norte, também operações das outras empresas que aparecem na lámina. também ao fator de imigração entre os dois países, destacando a importância de mais compreensão dos dois sistemas de relações de trabalho. Segundo o Itamaretchi, em 2008, havia aproximadamente 1 milhão e 200 mil brasileiros morando nos Estados Unidos como grande parte do mercado de trabalho, informal e informal, concentrados nos Estados, mencionados na lâmina, entre outros. Devido à eclosão da crise econômica americana, em 2008, havia um declínio notável da comunidade brasileira, redução de 5,44% entre 2009 e 2010, mas o número fica significativo ainda. E segundo o Departamento do Estado, há aproximadamente 70 mil americanos, inclusive seu servidor, morando no Brasil, também alguns trabalhando no Brasil, e vistos do trabalho no Brasil emitidos para americanos aumentarem 20% entre 2010 e 2011, motivados em grande medida por conta da crise nos Estados Unidos. E também há um memorando de entendimento que foi distribuído anteriormente para as senhoras e senhoras entre o Ministério do Trabalho do Brasil, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, assinado em maio do ano passado na reunião da G20 dos Ministros do Trabalho, e em Guadalajara, e colocando como prioridade cooperação bilateral na área de diálogo social e negociação coletiva, que implica toda a importância do entendimento maior dos dois sistemas. Por fim, acredito que há ativos dos dois sistemas que deveriam ser considerados com seriedade no futuro, mesmo com as grandes diferenças nas duas culturas dos dois sistemas. Eu vou deixar essa discussão para a última sessão do curso hoje. Bom, vou tentar dentro de uma hora cobrir mais ou menos 400 anos de história. Período colonial nos Estados Unidos, história muito limitada, de conflitos, disputos trabalhistas, mas alguns, no período antes da guerra das três colônias para ganhar a independência da Grã-Bretanha de 1775 até 1781, que é considerado encerramento da guerra com a vitória do general Washington contra Cornwallis na Batalha de Yorktown. Mas, na verdade, foi realmente o final, final da guerra foi em 1783 com o Tratado de Paris. Em 1636, houve uma greve dos pescadores numa ilha perto do litoral do Maine. e, em 1677, 12 carregadores foram multados por conta de uma greve na cidade de Nova York. No entanto, esses casos foram muito raros, isolados, sem a formação de grupos permanentes de trabalhadores para negociar coletivamente com seus patrões. E o único caso conhecido de um processo criminal aplicado contra uma combinação de trabalhadores foi em 1746 contra uma greve de marceneiros em Savannah, Georgia. Bom, no começo do século XIX, pouco havia mudado em termos das relações forças da produção nos Estados Unidos. Grande parte da sociedade econômica no setor agrícola com sistema de artesões, produtores independentes através do regime de aprendizagem, apprenticeship, apprentices and masters, dominando a cidade e a produção industrial. Mas tudo começava a mudar muito, muito rápido. Começando em 1815, os chamados journeyman workers, trabalhadores em meios de produção independentes, estavam substituindo os chamados master craftsmen, artesões mestres, devido às migrações transatlânticas, migrações do campo para a cidade, saturando o mercado de trabalho, permitindo os detentores do grande capital investir mais em fábricas. Empresas com investimento de trabalho intensivo, maior escala, explorando a força trabalhista e crescente dessas journeyman workers. E toda a mudança nas forças da produção criou uma concorrência inédita dentro do mercado de trabalho americano, uma deterioração dos salários dos artesões. E a pressão motivou combinações, na verdade, uma forma de sindicalização entre os artesões e também entre os journeyman workers. E na primeira metade do século XIX houve 23 casos conhecidos de indício processo criminal contra essas tentativas nos estados que aparecem no slide. E a questão central de todos esses casos foi a seguinte, se trabalhadores workmen and journeyman workers seriam permitidos, de esse seu poder de negociação coletiva para assegurar melhores salários e condições de emprego e jornadas reduzidas, ou seja, conseguindo mais do que eles pudessem como indivíduos. E sempre a questão no processo final era a aplicação ou não do direito comum britânico, English Common Law. E qualquer conspiração para aumentar salários era ilegal e era considerado um acto de criminosos. essa doctrina de English Common Law foi aplicada contra uma combinação dos journeyman court wainers, zapateros, em Filadélfia, em 1806, numa decisão famosa ou infame, dependendo do seu ponto da vista, intitulada Commonwealth contra Poulos. Mas uma variada muito importante da justiça do trabalho nos Estados Unidos ocorreu em 1842, na Corte Suprema Judicial de Massachusetts, numa decisão intitulada Commonwealth contra Hunt. O presidente do tribunal, Chief Justice Lemuel Shaw, concluiu que combinações coletivas, ou seja, sindicatos de trabalhadores, seriam permitidas se a organização fosse para um fim lícito e os meios utilizados fossem lícitos. A partir de Hunt, doctrina do direito comum britânico, ou seja, qualquer combinação de trabalhadores seria lícita por si, começava a extinguir-se na justiça americana. Porém, outra doctrina do direito comum americano, common law, surgiu na última metade do século XIX, que afundou fundamentalmente a qualquer esperança de estabilidade nas relações individuais de trabalho e permanece até hoje nos Estados Unidos. É chamada at will doctrine, ou doctrina à vontade. Se o trabalhador empregado não tiver um contrato de emprego escrito, com termos e condições bem explícitas, e hoje a maioria não tem, e a duração do emprego for indefinida, o empregador pode terminar o emprego do indivíduo com justa causa ou sem justa causa. Obviamente, dimensões inteiramente arbitrárias são limitadas, circunscritas, pelas legislações federais e estaduais, proibindo discriminação, retaliação, por motivos de atividade sindical, raça, gênero, crença, etnia, origem nacional, idade, deficiência física, etc. Porém, uma dimensão puramente arbitrária no setor privado dos Estados Unidos não tem nenhum recurso na legislação, ou seja, não existe uma doctrina nacional ou federal de justa causa. Muita legislação e jurisprudência estadual estipulam exceções e condicionalidades em relação à doctrina à vontade. E todas essas exceções são anotadas aqui neste slide, mas, no entanto, não há nada universal e garantido para todos os Estados, territórios, commonwealths dos Estados Unidos, ou seja, não existe uma legislação ou jurisprudência federal de justa causa. A justificativa para a doctrina at will no século XIX e até hoje é a ideia que também o emprego tem o direito de renunciar o contrato dele em qualquer momento ou por qualquer razão ou falta de razão. mas exatamente por isso realmente que tem uma grande importância com os contratos coletivos, porque os contratos coletivos negociados entre os sindicatos, os trabalhadores e os empregadores realmente estipulam cláusulas de justa causa para disciplina, dimensões, etc., que podem ser aplicadas através do sistema de arbitragem ou, se for necessário, fazendo cumprimento no judiciário federal ou estadual. A vitória eventual do norte industrial na Guerra Civil, a Guerra de Secessão, em 1865, para rescatar a reunião e derrotar o sistema de produção agrícola da escravatura do sul, significou um porte muito importante em termos de integração e consolidação capitalista industrial total nos Estados Unidos. Um livro clássico do Eugene Genovese, historiador muito, muito conhecido. Começava realmente um historiador bem marxista, ele era mais conservador com os anos. Infelizmente, ele faleceu dois anos atrás, mas ele escreveu um livro clássico sobre isso, falando das formações pré-capitalistas no sul dos Estados Unidos nessa obra intitulada Political Economy of Slavery, que foi publicado exatamente cem anos depois do fim da Guerra Civil. E a partir da Guerra Civil havia algumas tentativas de formar uma federação central sindical nos Estados Unidos. Houve o National Labour Union em 1866, mas desenvolvido em 1872, tinha o Order of Knights, os Cavaleiros do St. Crispin, fundado no Nordeste dos Estados Unidos em 1870, também aceitava a filiação de trabalhadoras, de mulheres, mas resolveu rapidamente devido à falta de boa organização. E o Order foi organizado para resistir a atomação e um fluxo de trabalhadores não especializados na indústria de calçado, que, na verdade, isso foi uma causa perdida. Com o crescimento rápido do sistema ferroviário nos Estados Unidos a partir de 1870, havia formato de várias Railroad Brotherhoods, os sindicatos dos ferroviários. E houve o famoso Pullman Strike, a greve contra Pullman Palace Car Company, que estava reduzindo os salários nas suas fábricas. Deflagrada pela American Railway Union em 1894, sob a liderança de uma figura famosa nos Estados Unidos, Eugene Victor Debs, presidente do Partido Socialista americano. Tinha 125 mil gravistas da ferroviária, efetivamente recusando o uso realmente desses carros Pullman. Na verdade, isso foi mais um boicote do que greve em si. Então, houve um liminar, uma injunção federal contra essa greve bocate, baseada na Sherman Antitrust Act, uma lei contra os grandes monopólios que estavam os grandes trusts de Rockefeller, Jim Morgan, etc., que estavam manipulando e obstruindo o livre comércio e a competição no mercado, mas aplicado contra a atividade sindical neste caso. Finalmente, o presidente Grover Cleveland mandou 2 mil tropas dos U.S. Marshals do Exército dos Estados Unidos para terminar a greve, com 13 grevistas assassinados em 57 feridos. O pretexto foi para isso que a greve estava prejudicando o Correio Federal, United States Mail, que foi necessário enviar as tropas. A primeira organização sindical nacional dos Estados Unidos que a perdoou há algum tempo foi os Knights, Cavaleiros of Labor, fundado em 1869. Os Knights organizavam não apenas trabalhadores com especialização ou sem especialização, mas também artesões independentes mesmos e quaisquer outras pessoas consideradas produtivas. Tinha organizações, mobilizações na ferroviária, transporte urbano, minas de carvão, fábricas de maquinária agrícola, como a famosa McCormick Reaper Factory em Chicago. Os Knights, além de tentando conseguir algo através da negociação com as empresas, também tentaram, eles tentaram incentivar uma verdadeira cultura de trabalho, com clubes, associações de trabalhadores, também, esportes, escolas especiais. Mas, golpe fatal para os Knights foi o Haymarket Riot do maio de 1886, em Chicago, chamada Quebra-Quebra Açoada de Haymarket. É um pouquinho irônico de falar da história americana de mobilizações, temos um momento muito histórico no Brasil agora, do dia 1º de maio, milhares de trabalhadores foram às ruas para reivindicar melhores condições de trabalho, inclusive os gravistas McCormick Reaper, e eles estavam reivindicando a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. No dia 4º de maio, havia uma Assembleia de manifestantes seguindo as mobilizações 1º de maio no Centro Comercial Chicago, no Haymarket. A polícia tentou terminar a Assembleia, uma bomba foi atirada, matando sete policiais, em seguida a força policial disparou na manifestação com morte de 12 protestantes e com dezenas de pessoas feridas. Obviamente, esse evento na história sindical americana é a origem 1º de maio, comemorado no mundo inteiro, com exceção irônica dos Estados Unidos, pelo menos oficialmente, o Dia Trabalhador Americano, chamado Labor Day, e comemorado na primeira e segunda-feira de setembro. Os Knights of Labor estavam presentes e envolvidos na mobilização em Chicago em 1986. Sem justificativa, foram acusados de ter promovido violência anarquista e essa repressalha jurídica social contra os Knights que decorreu significou migração maciça da sua base para outras organizações sindicais, inclusive American Federation of Labor, sindicatos ferroviários e os Railroad Brotherhoods. American Federation of Labor, fundada em 1881 com a liderança do Samuel Gampers, em Grande Grã-Bretanha, da origem judaica holandesa, organizador e líder dos sindicatos charuteiros dos Estados Unidos. A AFL recebeu uma grande parte dos migrantes, daqueles migrantes que eu mencionei, os Knights of Labor. A AFL era uma federação de sindicatos afiliados, sem afiliações diretas dos trabalhadores individuais. As prenderas principais eram proibição do trabalho infantil, jornada de oito horas, exclusão dos trabalhadores estrangeiros contratados. O Gampers tinha essa ideia pura de negociação coletiva. E, por isso, ele achou que tudo podia ser atendido através de negociação coletiva. Então, por incrível que parece, ele estava contra uma legislação de previdência social na época. E, também, ele pregava essa doutrina não partidária. Uma frase muito famosa. Vamos premiar nossos amigos e punir e castidar nossos inimigos. O que significava essa? Não vamos fazer nenhuma filiação oficial com o partido. Mas, vamos avaliar o record performance de cada candidato. Por incrível, essa continua a posição oficial da AFLCO, a central americana, até hoje. Obviamente, para a AFLCO, tem muito mais amigos no Partido Democrata, supostamente, do que no Partido Republicano, Americana, mas, essa posição oficialmente não partidária, é a posição até hoje. O Gumpers estava contra qualquer aliança orgânica com o Partido Socialista americano e a formação de qualquer partido trabalhista. E, houve a grande racha entre ele e o Eugene Debs, por causa disso. Isso poderia ser outra seminária de uma semana, porque não houve um partido trabalhista nos Estados Unidos. Não temos tempo para falar muito sobre isso, mas, é que é uma peculiaridade da história americana. Então, a militância política do sindicalismo nos Estados Unidos era, através dos partidos oficiais e através, realmente, de uma militância econômica. Gumpers estava pregando necessidade de sindicalismo industrial no início, mas recuou e a AFL ficava com a organização de trabalhadores qualificados, os chamados craft unions, os sindicatos de artesões. Mas, tinha outras organizações para os mineiros no Far West, também a criação do Sindicato dos Mineiros, Ignite Mine Workers, em 1890. Houve uma grande greve nas minas de Carval em Pensilvânia, em 1902. O presidente Theodore Roosevelt facilitou o settlement, a negociação final, mas, sem um reconhecimento estabelecido do United Mine Workers, Industrial Workers of the World, os chamados wobblies. Foi fundado e liderado pelo Big Bill Haywood. Era uma ideia de sindicalismo industrial, porque a AFL não estava assumindo a tarefa, tinha grande influência de anarco-sindicalismo. Eles estavam dedicados a sindicalizar portuários, madeireiros, trabalhadores marítimos, trabalhadores de armazéns, fábricas, trabalhadores das comidas enlatadas, fábricas de comidas enlatadas, trabalhadores agrícolas, mulheres, trabalhadores de todas as raças e todas as nacionalidades. O slogan dos wobblies era One Big Union e que um grande sindicato só tinha a mobilização de muitas greves para conseguir reconhecimento sindical, recognition strikes, forçando o reconhecimento do sindicato. De facto, tinha quase 200 mil membros entre 1905 e 1916, mas foi brutalmente reprimido após a fim da Primeira Guerra Mundial. Os wobblies estavam pregando essa inclusão trabalhista e eles tentaram na verdade organizar os trabalhadores imigrantes. Em 1908, houve uma decisão famosa do corte superamericano, Lou contra Lallor, Danbury Hatter's Case, caso dos chapeleiros de Danbury. Na verdade, isso foi um boicote que foi organizado pelo sindicato para apelar aos consumidores para não comprar chapéus fabricados por uma empresa anti-sindical em Danbury. Mas, o Sherman Act, de monopólio, foi aplicado ao sindicato. Houve uma amenda na legislação federal em 1914, intitulada Clayton Act, isentando, finalmente, os sindicatos dessa legislação anti-trust, anti-monopólio, também declarando que o trabalho de ser de um ser humano não é mercadoria nem um artigo de comércio. Linguagem idêntica à declaração da Filadélfia e da OIT em 44 e 30 anos antes. Mas, mesmo com Clayton Act, os sindicatos continuavam sendo sujeitos as eliminadas injunções e multas dos tribunais federais e estaduais pelas mobilizações de greves. Bom, Primeira Guerra Mundial. Gompers e AFL apoiaram muito a inclusão e a mobilização dos Estados Unidos na guerra e houve um grande trato entre o governo do Woodrow Wilson e AFL e o movimento sindical americano. As greves diminuírem voluntariamente, entre aspas, salários aumentarem e o desemprego chegou quase a zero para facilitar a mobilização total. O Gompers foi nomeado ao Conselho da Feza Nacional. Os radicais e militantes sindicais do Partido Socialista, dos Wobblies, que apuseram o envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra foram reprimidos brutalmente, inclusive depois da fim da guerra em 1918. E o procurador-geral da época, o A. Mitchell Palmer, está fazendo muita dessa repressão contra eles, e um agente jovem, realmente da época, do Departamento da Justiça, estava começando sua carreira, chamada J. Edgar Hoover, realmente que isso é muito bem captado no filme que foi lançado, se não me engano, dois anos atrás, chamado J. Edgar, com Leandro de Cárpio. Bom, os anos 20 nos Estados Unidos significavam uma década de uma fraqueza no sindicalismo americano, ironicamente, pela prosperidade econômica da época, desemprego ficava e estava com 5%, não houve um declínio drástico nos salários reais, demanda pelo trabalho, que geralmente favorece mais reivindicações, negociação coletiva, e isso não tradiziu em mais sindicalização, mais força do movimento sindical. E os empregadores americanos da época travaram uma guerra muito bem sucedida contra o sindicalismo, intitulada The American Plan, caracterizando o sindicalismo através de campanhas de publicidade como alienígena, o espírito individualista dos Estados Unidos, também o National Association of Manufacturers, Associação Nacional de Manufacturers, fez campanha publicitária brutal contra o sindicalismo, na forma de caça-bruxas, chamando o comunista ao vermelho. Também o número de injunções liminares contra greves duplicou na década dos anos 20. E também começou a prática de Yellow Dog Contracts. O que foi um Yellow Dog Contract? Basicamente, para ser empregado, você tinha que renunciar no início do contrato sindicalização, dizendo que não vou me sindicalizar. Mas tudo mudou, muito rápido, uma grande queira da Bolsa em Wall Street em 1929, com o começo da Grande Depressão. Desemprego estourou, 25% oficialmente em 1932. Havia muitas mobilizações, marchas com centenas de milhares de trabalhadores desempregados em março do ano 30. Nova York, Detroit, Washington, Chicago, San Francisco, e organizadas principalmente pelo Partido Comunista Americano. As autoridades ficavam bem medrosas com as possibilidades de uma guerra de classe, em vez de mais repressálias, como no caso, pós-guerra em 1918, a tendência que decorreu foi uma forma de mais concessões legislativas para servir mais como válvula de pressão. E, no dia 23 de março do ano 32, o presidente Herbert Hoover, republicano, conservador, protagonista do individualismo e ideologia de big business, aprovou, assinou a Norris LaGuardia Act, que continua até hoje. A Norris LaGuardia Act limita drasticamente as injunções liminares contra as greves dos tribunais federais e proibiu totalmente os yellow dog contracts, efetivamente preparando terreno para negociação coletiva nos Estados Unidos. A Norris LaGuardia era uma reivindicação do sindicalismo de muitos anos. Bom, houve a eleição do Roosevelt em novembro de 32, houve o National Industrial Recovery Act de 33 e o Wagner Act em 35. O National Industrial Recovery Act tinha o inciso 7A empregados de direitos de sindicalizar-se e negociar coletivamente através de seus representantes, livremente escolhidos, inteiramente livres de qualquer interferência à restrição ou coerção dos empregadores. Isso virou o inciso famoso inciso 7 do Wagner Act, o National Relations Act. A NRA foi declarada inconstitucional pela Corte Suprema em 1935. Na verdade, a legislação não ia ser renovada e que foi considerada inconstitucional. Tem uma decisão muito famosa chamada Schecter Poultry Company contra os Estados Unidos. Basicamente, o Chief Justice, o presidente, o Hughes, declarou que essa legislação foi inconstitucionalmente vaga, vaga em termos das reglamentações executivas para indústrias, para garantir saúde e condições sanitárias, e também que não tinha base estabelecida no Commerce Clause da Constituição. O Commerce Clause, essa incisa na Constituição americana, diz basicamente que o governo federal pode suprir o poder dos estados através de reglamentação federal se houver um comércio interestadual efetivamente suportando essa reglamentação federal. Mas o Wagner Act foi declarado constitucional em 1937, decisão famosa de Jones and Laughlin Steele contra a National Labor Relations Board. Foi o próprio presidente Hughes que declarou tudo bem, está sustentado pelo Commerce Clause, e a lei Wagner efetivamente protegeu os direitos de organização sindical e de negociação coletiva, proibiu as práticas antissindicais contra tal organização, estabeleceu o National Labor Relations Board, orgão administrativo federal para reglamentar e garantir processos de sindicalização livre. Também tinha o Fair Labor Standards Act, isso estabelece realmente o minimum wage horário no setor privado nacional nos Estados Unidos. Agora, é que o minimum wage é 7 dólares 25 centavos por hora, houve um aumento depois de uma década na primeira parte do governo Obama, mais 3,6 milhões de trabalhadores pagos por hora recebem apenas esse mínimo ou menos, que significa 4,7% da força trabalhista nos Estados Unidos. Sem dúvida, Norse La Guardia, National Labor Relations Act, Wagner Act, fizeram muito para legitimar sindicalização e negociação coletiva oficialmente nos Estados Unidos, inclusive nos sectores industriais que a AFL deixou de organizar. e, estou falando de automobilística, química, petrolífera, borracha, cirúrgica, etc. Houve uma organização dentro da AFL chamada a CEO, CEO, Congresso de Organizações Industriais, e fundada pela liderança do John L. Lewis, dos mineiros, e na Mine Workers, mas foi expulsa da AFL em 1938. Mas mesmo tendo sido uma das iniciativas legislativas mais dramáticas progressistas do New Deal, a lei Wagner fez, segundo o historiador Nelson Lichtenstein, relativamente pouco para resolver o problema imediato do CEO, seu retrocesso organizativo nos últimos anos da depressão de 1937 até 1941. E também houve a interpretação jurídica da Wagner Act que começava bem mais conservadora pro business no ano 1938 com uma sentença famosa chamada McKay Radio Company contra a National Labor Relations Board. Eu vou falar mais sobre isso logo no curso de hoje. Basicamente fala o seguinte, não tinha nada no National Labor Relations Act sobre isso, mas na verdade a Corte Suprema declarou para equilibrar os interesses de gerenciar o business e os direitos de associação dos trabalhadores se tiver uma greve econômica puramente econômica para tentar renovar o contrato coletivo e o pregador pode substituir permanentemente os grevistas. A doutrina continua até hoje. Segundo pesquisas e estudos do História do Liechtenstein do final da década 30 até entrar dos Estados na Guerra em 1941 os trabalhadores americanos foram forçados a ecoer a pressão econômica direta que isso foi necessário. E, ironicamente, o que decorreu foi o entendimento do Acordo Nacional para consolidar a representação sindical nos Estados Unidos chegando a hoje que nunca foi atingido depois. por conta da Segunda Guerra Mundial o governo do Roosevelt não tinha condições de enfrentar uma agitação operária nem mesmo liderado por um movimento sindical que ainda conseguia representar todos os trabalhadores industriais. Então, o que foi o resultado? Por consequente os sindicatos foram diretamente convidados a participar das políticas e instituições de uma economia da guerra administrada de uma maneira conservadora ou seja, através da Junta Nacional Trabalho em período de guerra chamado National War Labor Board. Isso, para mim, representa na história americana talvez a época mais cooperativista nos Estados Unidos que tinha uma consolidação com os interesses garantidos da sua incorporação com o Estado. Bom, esse é o arranjo. Os sindicatos berenciavam-se com o pacto social de facto, o governo incentivava oficialmente as empresas e os sindicatos a reconhecer-se mutualmente e a negociar entre si, mas dentro dos limites estritos de política econômica da guerra. A compensação foi compromisso geral de obter-se de recorrer à greve com todas as disputas coletivas resolvidas através de arbitragem chamado interest arbitration nos Estados Unidos. na verdade, foi a Segunda Guerra Mundial que na grande medida consolidou, incorporou e legitimou o movimento sindical americano institucionalmente. E a partir do fim da guerra, a taxa de sindicalização nos Estados Unidos atingiu mais de 40%, com mais de 37% do setor privado e tem havido uma descida, um declínio constante de 45% até agora. e houve uma estourada de greves a partir de janeiro de 1946 em todos os sectores, que durante a guerra que ativa esse pacto de conter os solares, mas depois a guerra realmente estarão em greves com centenas, centenas, centenas de milhares de operários engajados. Então, isso estava assustando a pública em geral. Também estamos falando do começo da Guerra Fria, com toda a campanha de caça-bruxas contra a suposta ameaça de comunismo diretamente no movimento sindical e especialmente nos sindicatos industriais. E, portanto, surgiu um senso comum bem mais antissindical contra greves, contra infiltração comunista na sociedade americana a partir de 1946, incentivando uma nova legislação para emendar o Wagner Act e saiu a Labor Management Relations Act ou Taft-Hartley Act de 1947. Emendas principais. Agora, unfair labor practices ou práticas injustas estipuladas pelos sindicatos e não apenas pelos empregadores. Proibição de jurisdictional strikes, greves para forçar o empregador a assinar trabalhos os trabalhadores representados pelos sindicatos. Proibição dos boicotes secundários, ou seja, que boicotes dirigidos contra outro empregador fazendo comércio com o empregador que é o alvo principal da disputa. Proibição dos paquetes de common sites, canteira de obras, o que significa isso? Que os sindicatos da construção civil colocam ao redor toda a canteira de obras, linhas de paquete, protestando é que as práticas antissindicais ou é que acusam de negociação em boa feia de parte de uma empreitada de parte de um contrator não pode implicar os outros contractores e subcontractores. Isso foi proibido. Proibições contra boicotes secundárias foram fortalecidas para outra legislação em 59 chamada Lanham Griffin. Houve proibição de hot cargo agreements, o inciso 8A, qual é o hot cargo agreement? Isso era muito comum. nos anos 30 e 40. Empregadores mais prosindicais reconhecendo os sindicados negociarem com acordos, dizendo que não vamos trabalhar com os bens, com os bens capitais, com insumos dos empregadores antissindicais. Interamente proibido. Tinha também os famosos os right to work laws, estabelecido pelo inciso 14B. Agora, 24 estados e o território de Guam, quase metade dos estados da União, Michigan atou a legislação, incrível, que Michigan é o berço do sindicalismo nos Estados Unidos, adotou a legislação em 2012, o que é a right to work law. eu vou elaborar isso mais quando eu estiver no tempo na segunda aula, mas basicamente o right to work fala o seguinte, que o Estado pode proibir qualquer contrato coletivo no setor privado negociado entre empregador e sindicato que estipula uma cláusula que se chama Union Security. Qual é essa cláusula? Essa cláusula fala basicamente que dentro de um período de 30 dias o novo empregado tem que afiliar-se ao sindicato ou se ele recusar isso ele tem direito constitucional legal de recusar uma afiliação terá que pagar o equivalente na cota que vai cobrir realmente os serviços da representação coletiva do sindicato para ele. Isso basicamente eu leio agora também devido às sentenças do Corte Supremo como Communication Workers contra BEC 88 agora o sindicato tem que avisar tem que ter a obrigação de avisar os novos empregados que eles pudessem não afiliar-se se eles quisessem mas eles teriam que pagar equivalente se eles beneficiasse dessa representação coletiva. Houve a proibição de Claw Shop Claw Shop basicamente falou o seguinte e isso era muito comum antes do Taft-Hartley que você tinha que afiliar-se a sindicato antes de ser empregado. Tinha também a remenda que 60 dias de aviso prévio sobre qualquer intenção de deflagrar greve ou lockout que é permitido nos Estados Unidos pelos empregadores enquanto houver processo de negociação coletiva para renovar o recorde. Por isso, praticamente a negociação coletiva de renovação do contrato tem que começar dois meses antes dessa data base do contrato. O presidente também tem o poder de intervir em greves em caso de emergência nacional e tinha o famoso inciso 301 executoriedade de contratos coletivos nos tribunais federais distritais. Isso pode ser considerado a parte mais pro sindical da acta Taft-Hartley. Basicamente, pela primeira vez, contratos coletivos negociados tinham sua legitimidade na justiça federal e tinha também por incrível desde esse inciso alguma lei comum federal sobre os contratos coletivos. Mas, como eu vou explicar, a interpretação dos contratos na verdade foi referida totalmente o sistema interno de arbitragem. Também, o 301 realmente que proporcionava a possibilidade de fundos de pensão de previdência complementar a ser negociado entre os empregadores e os trabalhadores e administradas conjuntamente pelas duas partes. Eles são chamados nos Estados Unidos até hoje os Taft-Hartley Funds. Também tinha inciso 303, não necessariamente tão benéfica para os sindicatos, dando a competência aos tribunais federais de mandar ressarcimento por danos econômicos causados pelos boicotes secundários, greves ilegais, etc. Inclusive, com possibilidade, além da justiça federal, entrar na justiça estadual e extrair ainda mais danos econômicos, até significando tríplico algumas vezes de danos econômicos acumulados. O Truman tentou vetar Taft-Hartley, o veto foi superado no Congresso, e conjunto do Wagner-Taft-Hartley Act e Lanham-Griffin Act constituem a National Labor Relations Act de hoje, e sem muitas amendas posteriormente. Bom, vou tentar dentro 20 minutos cobriu uma história basicamente de quase 60 anos. Mas, houve a unificação da AFL com a CEO em 1955, com a liderança de George Meany do lado da AFL, e ele foi do Sindicato dos Encarnadores, do Walter Ruther, dos Metalurgicos da Indústria Automobilística. Essa fusão não foi possível com a liderança anterior. E Meany estava muito dedicado à luta contra a corrupção interna, especialmente dos portuários, na construção civil, com os caminhoneiros, e na indústria de entretenimento e cinema. Os Teamsters, por causa da corrupção, foram, com a liderança do Dave Beck na época, foram expulsos da AFL-CU no final de 1957. E a AFL também, nessa época, estava assumindo mais a responsabilidade de organizar os comerciários, secretários, empregados de serviço, professores, funcionários públicos. Corrupção interna foi, Sintos Comum Popular, incentivando a aprovação do Landrum Griffin Act de 59, que garante direitos dos afiliados dos sindicatos. Estipulam que os sindicatos têm que convocar eleições das suas lideranças. Estou falando não de representação sindical, estou falando agora de eleições de lideranças cada três anos e para as organizações nacionais cada cinco anos. Isso significa muita ingerência do governo federal, realmente, que na governança entenda o sindicato, na verdade, relativamente, para ser bem objetivo, não muito. Porque, basicamente, o Landrum Griffin fala que é dever legal e que os sindicatos deveriam cumprir suas próprias constituições. Ponto. O governo federal não determina o nível de cotas ou da contribuição para sustentar o sindicato, nada disso. Bom, houve um forte anticomunismo de parte da própria AFL-C, a partir do começo da Guerra Fria. Durante a Guerra Viennã, o George Meany era ainda o presidente da AFL-C, ele estava muito pro-guerra. Isso não ia dizer que todos os afiliados estavam apoiando a guerra, mas a liderança dele foi. Isso foi um dos fatores principais para ele não apoiar, ele não aposou oficialmente, mas a AFL-C não apoiou a candidatura do George McGovern, no senador George McGovern, em 72. Bom, tinha nos anos 60 o surgimento da sindicalização no setor agrícola, basicamente dominado pelos trabalhadores migrantes mexicanos, a formação de United Farm Workers com a liderança carismática do César Chávez, principalmente em Califórnia. Houve a greve em Delano, Califórnia, em 65, e na indústria vinícola. tinha muitos conflitos de United Farm Workers com os Teamsters, na verdade, os Teamsters foram considerados mais favoráveis para os fazendeiros, eles entraram em contratos coletivos diretamente com os Teamsters, chamados Sweetheart Deals, Sweetheart Contracts, o que os Farm Workers tinham, na época, era o poder de boicote pelo fato que trabalhadores agrícolas eram isentados do National Labor Relations Act, Ironicamente, eles tinham mais espaço e liberdade para deflagrar boicotes secundários diretamente ao supermercado, dizendo não apenas não compra essas uvas de Delano, mas também não compra aqui em Safeway, que é isso, que é uma marca famosa de supermercados nos Estados Unidos. Então, essa foi, isso evoluiu bastante, esse poder de boicote dos consumidores. E houve, finalmente, o California Agricultural Labor Relations Act, mas também preservando essa liberdade de boicote secundário, poder de boicote secundário dos trabalhadores agrícolas no Estado de Califórnia. Em 75, desculpe a parêntese pessoal, mas eu já terminei o primeiro ano de faculdade de Direito, em Harvard, eu fui para trabalhar com o departamento jurídico em Salinas, Califórnia, dos United Farm Workers. E foi uma experiência extraordinária, porque, na verdade, o United Farm Workers estava tentando reorganizar, através das reglamentações do California Agricultural Labor Relations Act, dos trabalhadores agrícolas que estavam sujeitos àqueles contratos de namoro, ou sweetheart deals, entre os teamsters e os growers, os fazendeiros, na época. Bom, também tinha o surgimento de mais sindicalização dos empregados públicos no país inteiro nos anos 60, fundação da American Federation of State, County, Municipal Employees, tinha uma ligação muito forte com o movimento de direitos civis na época. Na verdade, como vocês deveriam se lembrar bem, o Martin Luther King Jr. foi assassinado na cidade de Memphis em 68, porque ele estava apoiando uma greve dos trabalhadores no setor de saneamento e que, em grande parte, trabalhadores negros. Também, um pouquinho depois, com o governo de Carter, de Micardo, houve, finalmente, uma legislação para reglamentar relação ao trabalho no setor federal dos servidores públicos chamado Federal Employee Labor Relations Act. Houve a aprovação do Occupational Safety and Health Act em 71, durante o governo Nixon. Na verdade, ao meu ver, como sindicalista, que o governo Nixon pôde incrível em termos de algumas políticas sociais, foi relativamente progressista, e isso foi um exemplo. Tinha mais atenção às mulheres no movimento sindical na época, estabelecimento da Coalition of Labor Union Women, 74, também tentativa de promover mais lideranças sindicais das mulheres. Também apoia o movimento dos direitos civis e da igualdade racial nos Estados Unidos nos 60 e 70. Walter Ruther, do Auto Workers, foi instrumental nisso. Mas também nos anos 70, e com o governo democrata, com o governo Carter, começava o processo de mais desregulamentação nas indústrias de transporte, também com o argumento que isso significaria mais concorrência, e isso poderia ser bom para o consumidor. Tinha também mais o outsourcing, terceirização global, de parte das empresas americanas, e essa era a começo da chamada época de desindustrialização da América. E a taxa de sindicalização caiu para 20% nos Estados Unidos na década dos anos 80. Houve a eleição do Ronald Reagan em 80, e houve a famosa greve dos controladores de voo. Em 81, lembro dessa época muito bem. E todas as reabricações para o setor privado. Na verdade, essa greve foi completamente ilegal, porque os servidores federais não têm nenhum direito de deflagrar a greve. O que foi um cálculo errado feito pelo presidente Poli, o senhor Poli, dos controladores do voo, chamado Paco, na época, que ele apoiou a candidatura do Reagan. Porque ele pensou realmente que a troca para isso seria realmente que o governo do Reagan daria mais um passo para esse sindicato para deflagrar a greve. E não foi assim. Mas essa demissão, a demissão dos grevistas, que foi inteiramente sustentável em termos da lei federal, foi aplicada no setor privado com mais frequência. Quer dizer, você lembra, as senhoras se lembram, a minha referência à McKay Radio, essa sentença do Corte Supremo em 1938. Começava uma nova cultura nos anos 80 nos Estados Unidos. E realmente de punho de ferro mais forte parte dos empregadores contra a sindicalização. Ou seja, em muitas mais greves no setor privado, os empregadores já estavam substituindo permanentemente os grevistas. também começava nessa época na mesa da denociação coletiva o chamado concession bargaining. E no sindicato onde eu estava trabalhando, dos comerciários trabalhadores da indústria alimentar, isso foi muito frequente, dizendo que a cadeia de supermercados não pode dizer, muito bem, vamos aumentar realmente os salários, benefícios para essa faixa dos trabalhadores comerciários mais estabelecidos, mas para os novos empregados, vamos fazer uma escala bem inferior. Sinal, realmente que vamos à luta, que isso estava forçando, essa cultura começava nos anos 80. Isso foi muito muito irônica também, a posição do Ronald Reagan, porque, vocês se lembram muito bem, o Reagan estava apoiando toda a iniciativa do Lecvalenza na Polônia, do Solidarnosc. E o movimento sindical estava falando, vamos falar de livre-sinicalismo nos Estados Unidos também. Houve a eleição do Bill Clinton em 92, todo o apoio do movimento sindical e todo o apoio à recuperação e crescimento econômico no país, mas também o sindicalismo era muito crítico do Bill Clinton em relação à falta de uma política industrial com a inclusão do sindicalismo e nafta, a TLC, o acordo de comércio livre entre Canadá e Estados Unidos e México, foi realmente uma grande, grande decepção para o movimento sindical americano. Houve uma readmissão dos times Virginia na AFL-SEO no começo dos anos 90. Em 2001, a AFL-SEO começa a pregar a inclusão e a apresentação dos todos trabalhadores imigrantes, inclusive os trabalhadores sem documentação, chamados ilegais. Isso foi muito importante, continuam esse contraste e essa posição da AFL-SEO com a AFL-Gompers anos antes. Em 2005, foi uma coisa muito emocionante para mim, pessoalmente, que houve uma racha dentro da casa do trabalho na AFL-SEO e a formação de uma nova federação chamada Change to Win, mudar para ganhar. E houve uma saída de sindicatos fortes da AFL-SEO, Service Employees International Union, Teamsters Caminheiros. Service Employees Union representa muitos trabalhadores no setor de saúde, privada e pública, também manutenção de prédios, todos os serviços de limpeza e um grande, grande sindicato. O United Food and Commercial Workers, meu sindicato também, rachou. Vestuários e hoteleiros garções, que houve uma fusão entre dois sindicatos anteriores, saírem. United Farm Workers do Chávez saiu também. O Labor's International Union, que é um sindicato de construção civil. Basicamente, as razões foram que deveria ter mais ênfase em investimento em campanhas de organização sindical do que em gastos nas campanhas electorais para eleger democratas. Isso foi uma crítica forte do grupo do Change to Win. Também, eles queriam ver, na verdade, mudança da liderança, eles queriam ver a renúncia do John Sweeney, o então presidente da época, isso não aconteceu. E também ele estava pregando a consolidação e a fusão dos sindicatos menores. Mas, obviamente, a reeleição do George Bush foi um fator em 2004, foi um fator traumático e significativo para questionar e repensar tudo. E tinha muito a ver para incentivar, a meu ver, essa racha. O presidente da Avelicio hoje é o Richard Trumka, originalmente dos mineiros. O presidente do Change to Win e do meu sindicato é o Joseph Hansen, presidente dos comerciais trabalhadores da indústria alimentar. Tem outra organização grande fora das duas organizações chamada National Education Association, que representa agora, bom, com o enxugamento no setor público, realmente, que houve uma descida na membracia, mas ainda representa mais de um milhão de professores públicos do país inteiro. Bom, todo o movimento sindical, tanto a Avelicio quanto o Change to Win, mobilizou-se para assegurar as vitórias do Barack Obama em 2008 e 2012, porque para o movimento sindical as alternativas foram impensáveis, em termos das políticas. Bom, para encerrar, muitos observadores, particularmente os de esquerda, caracterizam o movimento sindical operário dos Estados Unidos como profundamente economicista. E, às vezes, usando o termo pejorativo de sindicalismo de negócios, o business unionism, esses críticos consideravam que o movimento sindical americano relutavam em ir, além das questões imediatas, de subsistência e desafiar a ordem política e econômica dominante. A falta de uma militância mais política supostamente prejudicou os sindicatos americanos na sua tentativa de transformar um sistema antagônico aos interesses gerais da classe operária dos Estados Unidos. embora que haja uma fatia de verdade parcial nessa caracterização do movimento sindical americano com sua militância muito econômica, eu rejeito uma boa parte da descrição já mencionada como a caricatura distorcida do mundo americano do trabalho e sua história profundamente turbulenta e violenta. Na verdade, o sistema americano de relações de trabalho está muito baseado no conceito de conflito de interesses adversos de classes na verdade e visando as possibilidades obviamente de acordos definidos através de negociação coletiva por exemplo e quando negociação coletiva funciona bem funciona muito bem nos Estados Unidos mas também o sindicalismo americano sempre está pregando a ação política e social não através do partido trabalhista ainda para melhorar o bem comum dos todos os e as trabalhadores um pensador e escritor prolífico Michael Harrington que escreveu um livro famoso nos Estados Unidos em 1962 chamado The Other America Outra América que mostrou que quase um terço da população dos Estados Unidos estava sobrevivendo a baixa linha de pobreza nos anos 60 o livro do Harrington foi um grande grande incentivo inspiração para a guerra contra a pobreza do presidente Lyndon Johnson nos anos 60 mas ele foi muitos anos líder depois de Norman Thomas foi o líder do partido socialista americano e ele caracterizou ele faleceu tragicamente em 89 ele caracterizou o sistema americano de relações de trabalho e a luta pela sindicalização dos trabalhadores americanos como uma constante luta de classe enquadrada e eu acredito que essa caracterização é perfeita é muito verdadeira muito obrigado pela atenção e eu acho que sim